Cara, eu vou te ser bem franco, eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como um investimento para o Brasil, e estou falando sério, não estou brincando, eu não estou brincando, eu não estou sendo sarcástico, eu vejo que o Lula comprar um Airbus é um investimento para o Brasil, sabe por quê? Sabe por quê? Porque nas últimas viagens que ele fez, onde ele levou toda a quadrilha, quer dizer, a petralhada, quer dizer, bom, ele levou toda aquela cambada de parasitas junto com ele para viajar pelo mundo todo aí, eles tiveram aí com dois aviões, dois aviões tem que ter o dobro de pilotos caso tivesse apenas um único avião maior, não é mesmo? Então, sinceramente, do fundo do meu coração, eu acho que ele comprar um avião maior para levar a quadrilha dele para outros países com apenas um único avião, e não em dois aviões como ele tem feito, o turismo que ele tem feito nesses últimos, nesses seis, cinco meses e pouco aí de governo, seis, quase seis meses de governo, seis meses de governo? É, nesses cinco meses e pouco de governo, ele tem feito muito turismo, e para levar toda aquela quadrilhada lá que ele tem que levar, ele está indo geralmente com dois aviões, então ter um Airbus é apenas um avião, então a gente vai acabar economizando dinheiro de alguma forma ou de outra, Então, eu não sou contra o Lula comprar o Airbus, né? Só que o grande problema é que, enquanto ele compra sofás de 60 mil reais, anda em Airbus, come as comidas mais caras e luxuosas e gasta mais de 100 mil reais por dia no cartão corporativo, e se autodenomina pai dos pobres, né? Enquanto ele faz tudo isso, tem pessoas literalmente que saíram do Bolsa Família que estão literalmente passando fome, né? Então, o Lula gosta tanto dos pobres que ele vai com certeza multiplicar os pobres nesse país por alguns milhões, né? Mas, eu vou ser bem franco, se você está passando fome, se a sua família está aí com problemas financeiros, né? Cara, não tem problema, basta fazer o L que a chuva de picanha vai acontecer, né? O pai dos pobres vai com certeza ajudar vocês, nem que seja pra... É tipo aquele cara assim, o cara vai cometer suicídio, né? O cara assim, matem ele para ele não cometer suicídio, entendeu? Então, tipo, o pai dos pobres com certeza vai ajudar aí a multiplicação dos pobres, né? Porque se tem mais pobres, ele é pai de mais pessoas, né? Na verdade, ele é uma pessoa muito boa, tá?